Hoje vamos falar sobre o tema da pregação e da recepção da pregação pelos fiéis. Muitos reclamam a respeito da pregação, achando-se uma coisa chata ou até mesmo um sermão que elas não estão prontas ou não querem ouvir. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe em nossas publicações. Caríssimos irmãos, o tema da pregação muitas vezes é motivo de algumas discussões e discórdias, porque muitos fiéis não gostam da pregação. Vou explicar, em poucas palavras, a importância da pregação dentro da Santa Missa. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a pregação não é um intervalo da missa, onde os fiéis podem ficar, por exemplo, mexendo no celular, ir no banheiro e conversar no corredor, ir para o fundo da igreja. Mas a pregação é um momento de instrução das almas. Os fiéis precisam compreender que é na pregação que o padre deve passar a correta orientação da doutrina da igreja. É na pregação que o padre deve corrigir algumas faltas que ele tem percebido entre os fiéis. É na pregação que o padre deve dar o maior número de orientação possível. A pregação, no entanto, não é um curso de teologia. O padre não deve se empenhar para falar difícil, fazendo com que os fiéis compreendam cada vez menos. Mas, pelo contrário, o padre deve falar de modo acessível, para que o maior número de pessoas possam compreender. E, quando o padre faz isso, ele vai perceber, quando a missa terminar, algumas pessoas devem procurá-lo para falar alguma coisa sobre a pregação. E muitos dizem assim, Nossa, essa pregação parece que foi feita para mim. É, Deus usa o padre porque ele tem um objetivo, atingir os fiéis. Mas, o padre, ele não sabe o que as pessoas estão passando, porque o padre não é Deus. Mas, Deus sabe. E, por isso, Deus inspira palavras que vão cair justamente naquelas pessoas que precisavam ouvir aquelas palavras. Muitas vezes, o padre pode achar que não teve utilidade nenhuma aquela pregação que ele fez. Mas, no futuro, ele vai descobrir que realmente aquelas palavras foram acertadas e deviam ser, de fato, ditas, colocadas daquela forma. Por isso, caríssimos irmãos, aprendamos a, na igreja, ouvir com atenção e meditar sobre a pregação e meditar sobre a pregação que é feita após a proclamação do Evangelho. Ali, também, é a continuação da palavra de Deus. É nosso Senhor instruindo por meio de seus ministros. Se nós queremos ouvir Jesus, se nós queremos melhorar a nossa vida, nós devemos ter bastante atenção, especialmente durante a pregação. Isso não significa que, nos outros momentos, não precisa de atenção. Mas, no momento da pregação, não é um intervalo. É um momento muito importante dentro da Santa Missa. Então, que, de hoje em diante, se você não tinha a atenção que devia ter durante a pregação, na missa, passe a prestar mais atenção e a cuidar da vida espiritual orientada pela pregação que Deus inspira nos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. . . . . Obrigado.